2 Se a festa é boa, ninguém se cansa Pode tocar, tocar, que a gente dança Chapéu na cabeça, batinha na mão Paixão no pé, muito amor no coração Se a festa é boa, ninguém se cansa Pode tocar, tocar, que a gente dança Chapéu na cabeça, batinha na mão Paixão no pé, muito amor no coração Agora eu quero ouvir o grito da turma do chapéu Batendo palma, fazendo tendel Agora eu quero ouvir bem alto o grito das mulheres Batendo palma, fazendo tendel E agora que eu quero ouvir o batidão do pé E o grito da galera Como é que é? Como é que é? Como é que é? Eu quero ouvir o grito da turma do chapéu Batendo palma, fazendo tendel Agora eu quero ouvir bem alto o grito das mulheres Batendo palma, fazendo tendel E agora que eu quero ouvir o batidão do pé E o grito da galera Como é que é? Como é que é? Como é que é? E esse foi o nosso segundo lugar A Kiss Mania Atingindo todo mundo Bem, essa história de ser a voz é porque o Guitar Hero 6 Ele já liberou algumas coisas do jogo Com imagens E algumas músicas E principalmente que Jim Simons vai ser a voz do jogo Eu não sei Também não ligo pra Guitar Hero Rock Band sim, Rock Band ou não? Rock Band é 3 daqui a alguns dias, semanas Nesse mês ainda vai sair mais sobre Bem, bora deixar pra depois disso, né? E agora com o primeiro lugar Ele Eu não gosto dele Mereceu o primeiro lugar? Mereceu Mas eu não gosto Primeiro lugar Primeiro top top É seu One E de tremer o chão Esse é calício Vem sacudindo a multidão Balançou, balançou Cantando amor e paixão Vem na levada Do estado do parar Vem nesse ritmo Comigo Solte seu corpo E deixe o sonho te levar Você não vai querer parar Deixa a guitarra sonhar E o som bater No coração O toque é bom pra se dançar E bota na palma da mão Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Vem dançar que eu nem pensou Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Isso é calício E isso é calício Vem na levada Do estado do parar Vem nesse ritmo Comigo Solte seu corpo E deixe o sonho te levar Você não vai querer parar Deixa a guitarra sonhar E deixe o sonho te leva Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou É tão sacanente, só demorou